Como é de se imaginar, se é um texto religioso, ele veio dessa cabeixinha aqui. Eu tive essa ideia num avião, voltando do Japão, com o Ian, inclusive, o Ian tava atrás de mim. Nice. E aí eu tava escrevendo até uma outra coisa, tinha nada a ver com isso, e de repente eu tava mostrando pro Ian outro texto, tive essa ideia. Fui correndo, escrevi num avião, voltei pro Ian, falei, o que você acha, Ian? Vai. E aí fizemos, apresentamos e aprovamos. Que porra é essa? Mara. Sou o anjo de Deus. Socorro! Peraí, cara. Calmou. Respirou na legal. Tamo aqui na boa, junto. Mara legal não na legal. Na legal. Na boa, junto. Desarmado. Desarmado. Vídeo legal pra caramba. Vídeo que vai ser excesso, vai virar com um milhão e duzentos mil views. Vai ter dez por cento de dislike, vai ter... Vai ser bom, vai bem. É... Deve ter acabado de ver esse vídeo, não precisa estar aqui vendo o making of. É um vídeo legal aqui, ó. O seu roteiro do vídeo. Tem dois ainda, eu preciso dar cedo, ó. Ó. Que legal, senhor. É esse que você queria? Vídeo bem bacana mesmo. Ó que bacana o vídeo. O sonho de todo homem, né? É... Ser pai. É um meu sonho. É um vídeo que eu vou ser pai. Porque eu acho... É legal voltar ao Messias, né? É interessante voltar ao Messias. E hoje em dia, depois de Félix, talvez o Messias possa ser você. Homem, se você completou 18 anos, você pode ser o próximo pai do Filho de Deus. A discussão aqui... Discussão aqui se a gente tem que gravar porta dos fungos com duas câmeras. E aí vieram vários argumentos. Guilherme, Gui, falou aqui que... Dá, Gui, pra fazer com duas câmeras? Dá. Normalmente dá. A Alice também disse que é bom. Eu gostaria também de fazer. Bruno, qual é a sua opinião? Cara, eu sei o seguinte. Pro áudio, fazer com duas câmeras não é legal. E você, acha o quê, Magal? Eu acho que, como amante do movimento do Órgima 95, Graças ao nosso querido Bontriê, né? Bontriê. Bontriê. Que porra é essa? Eu sou um enviado de Deus. Quê? Eu sou o anjo Gabriel. Socorro! Ai! Cara, para. Parou? Que que é isso, cara? Estamos conversando aqui na boa, gente. Vim aqui... Tá com uma missão. E fazer o quê? Qual é a missão? Pra gente dar a boa e uma má notícia. Fala boa. Deus vai ter um segundo filho e você for escolhido. Pra ser filho de Deus? Ué, todos somos filhos, mas nesse caso específico, a coisa mais de ser o pai. Como assim? Deus quer te engravidar. Quê? Pois é. Minha primeira reação também foi essa. Enfim, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele é Deus, mas eu sou homem. Eman! Obrigado.